Arranchei uma profissão E tapum, de cada vez A quando os apanho a jeito E tapum, mais dois ou três Faço o trabalho bem feito E a mulher tem dois buracos E o homem tem só um Para ficarmos equilibrados E a mulher tem dois buracos E o homem tem só um Para ficarmos equilibrados E o homem tem só um E tapum, buraco em casa A trabalho bem sem auxílio Até já me arrasta a asa Para tapar ao domicílio Acreditem na missão E escutem bem este fado E ponha-se assim em posição Quem quer o buraco tapado E a mulher tem dois buracos E o homem tem só um Para ficarmos equilibrados E o tapum, tapum, tapum E a mulher tem dois buracos E o homem tem só um Para ficarmos equilibrados E o tapum, tapum, tapum E a mulher tem dois buracos E o tapum, tapum, tapum E a mulher tem dois buracos E o homem tem só um Para ficarmos equilibrados E o tapum, tapum, tapum E o tapum, tapum E a mulher tem dois buracos E o homem tem só um Para ficarmos equilibrados E o tapum, tapum, tapum E a mulher tem dois buracos E o tapum, tapum, tapum Para ficarmos equilibrados E o homem tem só um Tapum